O ex-presidente Jair Bolsonaro é condenado por uso político do 7 de setembro. Esta é a segunda condenação que torna o ex-presidente inelegível até 2030. Entre os crimes cometidos por Bolsonaro está uma entrevista concedida à TV Brasil utilizando a faixa presidencial durante o período de campanha eleitoral. A autorização do governo para que tratores de agricultores apoiadores do ex-presidente participassem do desfile militar e a abertura da esplanada dos ministérios para a passagem de um trio elétrico também foram consideradas irregulares. O TSE entende ainda que o ex-presidente também cometeu irregularidades ao se deslocar no avião presidencial para o Rio de Janeiro no dia 7 de setembro. Bolsonaro fez a viagem para participar de outro comício da campanha eleitoral. Além de ficar inelegível por oito anos, Bolsonaro terá que pagar multa de R$ 425 mil pelo uso da estrutura do evento do Bicentenário da Independência para promover a candidatura à reeleição. O candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, o general Braga Neto, também foi condenado. O militar não poderá concorrer às eleições até 2030 e terá que pagar R$ 212 mil.